Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Galera, é o seguinte, antes de iniciar o vídeo aqui eu queria fazer uma pergunta pra você, pra você que não é colecionador, pra você que não é vendedor de moedas, eu queria fazer uma pergunta pra você. Se você nesse momento descobrisse que sua moeda só existisse menos de 90 mil exemplares no Brasil inteiro, você iria vender essa moeda por 200 reais apenas? É sobre isso que a gente vai conversar hoje, viu galera? Então já deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder novos vídeos, porque aqui é o melhor canal de numismática do Brasil. Fala meus queridos, estamos aqui de volta gente, trazendo mais um vídeo do canal numismático em foco. Gente, é o seguinte, hoje a gente vai trazer aqui uma moeda muito legal, muito interessante e principalmente gente, pouca gente sabe que essa moeda, ela tem baixa tiragem. Quando eu falo baixa tiragem, são moedas muito, mas muito raras, que agregam muito valor na numismática, pra comerciantes, pra lojas físicas. Então, se você tem essa moeda aqui, gente, vou mostrar aqui logo pra vocês, acabar com esse segredo. Gente, a gente vai conversar aqui hoje sobre essa belezinha aqui, gente, ó, 10 réis na data de 1868, moeda do terceiro padrão de réis do Império de Dom Pedro II. Galera, é o seguinte, a belezinha tá aqui, gente, ó, deixa eu tentar pegar foco hoje, gente, bem legal aqui pra vocês, porque tem alguns problemas nessa moeda, gente. Primeiro, esse meu exemplar, gente, ele tá muito gasto, é uma moeda que tá abaixo de MBC. Nessas moedas aqui, gente, do período imperial, moedas aí de bronze, né, gente, é muito importante você identificar a data, gente, porque nessas moedas aqui, a data, minha amiga, a data faz valer muito dinheiro, ok? E, gente, nesse caso aqui, dessas moedas aqui de 10 réis do Império, nessa aqui de 1868, que não foi produzida no Brasil, viu, gente, é bom a gente destacar isso. Essa moeda aqui, ela foi produzida em Bruxelas, viu, gente, capital da Bélgica, é, galera, quem diria, hein, a Bélgica é fabricando moedas brasileiras, gente, período colonial. É uma moeda muito top. Gente, eu vou deixar a imagem sempre ao lado aí de uma moeda dessa em estado flor de cunho pra melhor visualização de vocês. Ela aqui, gente, no seu anverso, ela tem aí a imagem, né, a imagem do Dom Pedro II, já com uma certa idade, né, pode ver que ele tá barbudo, né, gente. Dom Pedro II tem a figura estampada dele em várias moedas brasileiras, gente, desde o início do período aí imperial do Brasil, ele novinho, né, ele já adolescente, e ele agora com uma certa idade, né, galera. E, é, nessa foto aí vocês podem ver, tanto da minha moeda como da moeda flor de cunho, que no bordo da moeda, né, gente, tem uma legenda, né, galera. Pedro II, né, com a graça de Deus, imperador constitucional, perpétuo defensor do Brasil, gente. E a refígio aí do nosso saudoso imperador Dom Pedro II. E, gente, o que é mais importante nessa peça, galerinha, que é a data, gente, que está aí abaixo. Deixa eu tentar pegar foco aqui, gente, na minha moeda. Gente, a data nessa moeda aqui é muito complicado de você focar. Podem ver aí, gente, o meu celular, ele tá filmando aí praticamente em 1080p, com 60 frames, mas a data nessas moedas, gente, é um grande desafio. Eu acho que vocês estão dando pra identificar, né, gente, o numeral 8 aí, no último número, né, gente, 1868. Essa moeda aqui, gente, deixa eu mostrar aqui o reverso, galera, que é muito lindo também, o reverso dessa moeda. Podem ver aí, ó, 10 réis, 10 réis, né, gente, o brasão imperial, muito lindo. Gente, aí vale a gente destacar também que essa moeda é uma moeda muito pequena, ela tem apenas 20 milímetros de tamanho. Ela é um pouco maior, galerinha, do que a nossa de 10 centavos atual. E pelo fato, gente, de ser muito pequena, né, de ser o valor miúdo na época, essa moeda aqui, ela circulou bastante. Por isso, galera, que essa moeda aqui, ela tá muito rara, gente, pelo fato de ter circulado bastante naquela época e pelo fato de muitas terem, infelizmente, por lixo, né, gente. Então, quem tem essa moeda aqui, gente, hoje tem muito dinheiro no bolso. Eu vou já mostrar aqui os valores pra vocês, por isso eu peço que fiquem até o final do nosso vídeo, viu, gente. Como eu falei, o seu material é de bronze e alumínio, ela foi produzida aí na casa da moeda da Bélgica e tem peso de 3,50 gramas. Tá aí seu brasão, gente, muito lindo, brasão imperial aí. Show de bola, né. E, galera, bora aqui falar dos seus valores e eu vou dar um alerta aqui muito importante pra vocês que tem muitas dessas moedas. Bora lá, gente. Olha só, família, estamos aqui no Bente, gente. Tá aqui o modelo dela em estado Flor de Cunho, viu, gente, mas essa aqui é de 1870. Eu acredito que até o Rodrigo Maldonado teve dificuldade de encontrar essa moeda aqui no ano de 1868 em Flor de Cunho pra estampar aqui o livro Bentes, esse modelo aqui é de 1870, viu, gente, mas é a mesma moeda. O que se altera é somente a data. Galera, é o seguinte, o que interessa agora. Gente, olha só. Todas as cunhadas em Bruxelas, viu, gente, é muito importante ressaltar isso. Olha só a tiragem dessa moeda, gente. Gente, 89.604 unidades. Gente, isso aqui é tiragem de moeda rara, gente, raríssima. Fiquem muito atentos, vocês que têm, ó, muitas dessas belezinhas aqui, gente, ó, 10 réis de bronze, a moeda aqui do Dom Pedro II. Fiquem muito atentos. Gente, olha seus valores aqui, ó. MBC, 20 reais. Soberba, gente, já pula pra 70 reais. E Flor de Cunho, 240 reais. Galera, é o seguinte, eu duvido que quem tem essa moeda aqui em estado de Flor de Cunho vá vender essa moeda aqui, ó, de 1868, viu, gente. Não é outra data, é só essa data aqui, ó, 1868. Eu duvido que quem tem essa moeda aqui em Flor de Cunho vá vender por esses valores, gente. É uma moeda com tiragem muito, mas muito baixa, gente. Não vai vender. Essa moeda aqui, há muito tempo também, eu tenho dificuldade de identificar ela no Facebook, viu, gente. Eu tenho muita dificuldade, a galera não tá vendendo essa moeda com tanta facilidade. E isso é sinal que ela tá muito escassa. E quem tem não quer vender, né, gente. Colecionadores que tem não quer vender. Então, gente, se você tem essa moeda aqui, gente, em estado de conservação legal, bacaninha, bonita, né, gente. Procure um livro de moedas, procure um especialista, procure uma loja de numismática, grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, que com certeza você vai vender essa moeda fácil, viu, gente. Se você tem lá cima de Soberba, você vai vender ali por 350 até 400 reais. E Flor de Cunho, meu amigo, eu lhe dou um conselho muito importante. Se você tem essa belezinha aqui em Flor de Cunho, não venda por menos de 500 reais, viu, gente. Não venda essa moeda aqui, ó, 10 réis de 1868. Não venda por menos de 500 reais por causa da sua tiragem, viu, gente. É uma moeda que tem uma tiragem muito, mas muito baixa. Ok, galerinha? Então, família, tá aí nosso vídeo de hoje. Ligue até a luz aqui do celular pra ver se visualiza melhor a moeda, né, gente. Gente, deixa o like aí se você gostou do nosso vídeo, né, se você curte nosso conteúdo. Compartilha aí com seus amigos. Tá aí, gente, ó. 10 réis de 1868. Essa moeda é espetacular. Eu tô procurando muito um exemplar em estado aí, pelo menos, soberbo. Mas, gente, é muito difícil de você encontrar aqui essa moeda em estados de conservação mais avançados. Essa aqui eu encontrei ela em um garimpo no meio de mais ou menos 1,50. Então, as outras eram todas de outras datas. Então, é muito difícil. Galera, deixa o like aí. Compartilha o nosso vídeo com seus amigos. Compartilha em grupos de WhatsApp. Compartilha no Facebook. Fiquem com Deus.